Olá pessoal, estamos iniciando mais uma live, vou esperar o pessoal chegar ai, enquanto isso eu vou guardando, organizando material, vou tirar essa blusa aqui, bem frio aqui mas eu não gosto de trabalhar de blusa, parece que atrapalha né, vamos fazer mais uma pintura ai, vamos só aguardar aqui, para o pessoal chegar para a nossa live né, só aguardar, nós já vamos iniciar, vamos ver aqui, Alexandre Freitas Arte, boa tarde, boa tarde Alexandre, seja bem vindo, Maria Cristina, boa tarde Maria Cristina, seja bem vindo né, hoje nós vamos fazer mais uma tela ai, vou fazer 3 peças aqui essa tela né, vai ser em 3 telas de 40 por 70 né, 40 por 70, isso aqui é uma encomenda, então eu já aproveitei e vou gravar uma live aqui para vocês aqui, tá bom, deixa eu ver aqui, vou compartilhar aqui com o pessoal, Amilson Gomes, boa tarde Márcio, boa tarde Amilson Gomes, seja bem vindo, eu vou compartilhar essa live aqui, só um momentinho tá pessoal, vamos iniciar, nossa live, e aí Amém. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu baixar o volume aqui. Vou abrir o chat aqui para responder algumas mensagens. Rose Muniz, olá. Muito bom a gente aprender junto. Obrigado, Rose. Severina Araújo, boa tarde, professor. Boa tarde, Severina. Então vamos lá começar a nossa live, pessoal. Tá bom? Vou trabalhar com tintas acrílicas, tá? Lembrando aqui que a gente tem que trabalhar com tintas acrílicas. Toma uma água aqui e já vamos começar. Deixa eu dar uma organizada aqui. Colocar minha paleta aqui com os materiais. Aqui eu tenho... Vou colocar um médium acrílico. Um pouquinho de água. Vou pôr um pouquinho de água com o médium. Então, o primeiro passo, pessoal, a gente vai marcar uma linha do horizonte, tá? Vou pegar um... Peguei um carvãozinho. Carvão vegetal para fazer o esboço, tá? Vamos marcar a linha do horizonte. Primeiro passo. Pessoal, meu áudio está bem? Está bom aí? Dá para ouvir bem? Tá bom? Vou puxar para cá isso aqui. Só organizar as telas aqui. Vamos lá. Amilson Gomes falou que o áudio está bom, né? Severina, boa tarde. Amilson Gomes está ótimo. Inês. Marisete está aqui também. Severina Araújo. Então, vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente fazer a linha do horizonte, né? Que nem falei para vocês aqui. Isso aqui é uma... Uma encomenda. Então, eu vou tentar deixar mais fiel aqui. Deixa eu ver aqui, mais ou menos, na imagem, aonde que está a linha do horizonte aqui. Geralmente, eu gosto de deixar ou mais baixo ou para cima do meio, né? Não gosto de deixar no meio da tela, mas... Vamos ver essa imagem aqui, como é que está aqui. Está com 16... A tela tem 16. 9, 9, 9, 18. Está para cima. Está um pouquinho para cima do horizonte, né? Deixa eu só pegar uma trena. Para mim fazer uma... Fazer uma medida aqui. Um pouquinho para cima da linha do horizonte. Essa tela aqui, ela tem 70. Então, vamos pôr uns 40, né? Para como a gente vai fazer uma praia aqui, vamos deixar bastante água, né? Então, vamos ver aqui. Cadê? Está bem apagada essa trena aqui. 40. Vai ter bastante água, né? Um pouco de céu. 40. Será que é muito? Vou fechar o meio aqui. O meio está com... 30. É, aqui está o meio. Deixar um pouquinho menos, né? 35. Vamos deixar aqui uns 37. 30 e... 7, né? Que eu marco na outra tela também, pessoal. 30 e 7. Então, aqui a gente tem o meio da tela. Se a gente quiser colocar uma fita para deixar alinhadinho, mas eu... Eu creio que não. Vou ver se eu tenho alguma coisa para me usar como régua. Deixa eu ver aqui. Essa régua é pequena, né? Como é que eu vou usar isso aqui mesmo? Ó. Vou colocar aqui para vocês verem aqui. Fazer uma linha aqui, bem leve, porque... Não deixar muito marcado. Vai ser as cores mais claras, né? Então, tem amarelo, cor transparente. De repente, não dá muita cobertura, né? Então, vou cuidar bem aqui. Para não... Marcar a tela. Fazer bem de leve. Aqui também... Vou colocar aqui 37. 37 aqui. Lá na ponta. Essa tela aqui, ó. Cada uma tem 40 por 70, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. De início, agora eu vou... Estou usando tintas acrílicas, né? Depois a gente... Pode ir na segunda etapa. Entrar com óleo, tá? Então, eu vou começar aqui com tintas acrílicas. Vamos passar aqui. Então, mais ou menos, né? Então, aqui nós vamos... É... Marcar... Aqui nós marcamos a linha do horizonte. Ó, pessoal. De repente, aí, para vocês... Dá a impressão que a linha do horizonte está... Torta, né? Mas é porque... Pela perspectiva, tá? A tela está um pouquinho de lado. Então, parece que a linha está torta. Mas não está, não. Ela está no horizonte. Está no nível, né? Eu medir bem aqui. Então, ela está bem no nível aqui. Maria Eliette Santana. De férias. Boa tarde. Obrigado, Maria Eliette. Seja bem-vindo. Então, é isso aí, né, pessoal? Então, agora... Eu marquei aqui a parte do... Da linha do horizonte. Eu vou definir aqui... É... Onde que eu vou fazer... Vou até abrir aqui no celular para mim ver a imagem aqui. Eu vou definir onde que eu vou fazer... Onde que eu vou fazer... O... As ondas... E tem uma matinha lá no fundo. Também. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu abrir. Colocar aqui... Abrir o Facebook... Vou mandar uma foto aqui para mim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para mim dar uma olhada nela, tá? Eu vou mostrar até para vocês aqui, ó... Qual que é a paisagem, tá? Deixa eu colocar aqui. Então... Não sei se dá para ver aqui. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar... Eu vou conseguir colocar aqui na live aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. É... Deixa eu adicionar ela aqui. Deixa eu ver aqui. E... Deixa eu ver onde que ela está. Se eu consigo... Colocar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui, tá? Pessoal aqui. Acho que é aqui mesmo. Nem aqui. Deixa eu... Deixa eu tentar aqui, pessoal. Só vou ver se eu consigo transmitir aqui. Esse aqui eu vou tirar. Eu vou mostrar aqui. Arquivo. Acho que é aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar um arquivo aqui. Isso aqui. Olha aí, pessoal. Está vendo aqui agora? Vou jogar grande aqui e depois eu tiro. Essa daqui seria... A imagem, tá? Nós vamos trabalhar essa imagem aí. Vamos ver aqui se a gente está... Consegue ver aí na live. Então... Essa imagem está aparecendo... É essa aí. Está aparecendo no canto ali. Tá bom? Eu posso até jogar ela no cantinho aqui para vocês darem uma olhada aí. Vamos ver aqui. Depois eu tiro ela. Deixa eu ver aqui me orientar. Estamos aqui. Então... Nós vamos usar essa imagem aqui como referência, tá? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Deixa eu abrir a live. Só um minutinho, pessoal. Denise de Jorge. Boa tarde. Falando de Niterói e Rio de Janeiro, né? Obrigado, Denise. A Severina. Gostou da paisagem, Severina? Vai ficar bonito, né? É claro, que nem eu falo para vocês. É uma fotografia. É uma encomenda. Às vezes eu nem gosto de pegar muito essas coisas. Porque às vezes a pessoa quer... Fica igualzinho. E eu não gosto de dar os meus toques ali, né? Deixar mais... Então, aqui do lado direito da imagem aqui... Ela tem... Uma... Ela tem um... Tem um coqueirinho, né? Para facilitar, como eu estou trabalhando com três telas, ó... Eu uso algumas ferramentas aqui. Deixa eu abrir aqui uma ferramenta que eu uso aqui, pessoal. Que eu vou pegar essa imagem, eu vou dividir ela aqui. Deixar uma linha aqui. Vai ficar até mais fácil para vocês aqui entenderem. Deixa eu abrir aqui o... Programa de edição de imagem aqui. Vou fazer uma... Um truquezinho aqui. Só para facilitar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu importar a imagem aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Só estou me... Organizando... Deixa eu ver se eu consigo deixar... Na proporção... 70 cada uma por 40 vai dar 1,20 cada tela. Então, eu vou deixar aqui... É... 40... De largura... 70. Só um minutinho, tá? Só vou editar aqui. Às vezes, essas ferramentas, pessoal, de edição é muito bom. Eu poderia até compartilhar com vocês, né? O que vocês acham aí? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui. Aí, a gente já vai trabalhar junto aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar... Só um minutinho, tá? Eu vou fazer aqui. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, não. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí a imagem. Tá aparecendo a ferramenta aí, pessoal? É bom que já... Vocês já vejam como que a gente faz aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui no... Cadê a ferramenta? Vai abrir aqui. Aí. É isso mesmo. Tá aparecendo aí, né? Então, é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui é o Corel, né? Corel Draw. É a ferramenta aqui que a gente usa bastante aqui. E... E aqui é o seguinte, ó. Essa imagem, eu deixei ela na proporção da tela. Cada tela daquela ali que a gente vai pintar, ela tem a dimensão de 70... De altura por 40, né? Então, vai dar... Cada peça, é... Vai dar 1,20 por 70 no total. Então, aqui eu fiz um retângulo. Tá bom? Fiz um retângulo. E eu vou pegar aqui, ó. Nesse lado aqui, eu vou engrossar o retângulo. Vamos deixar uma linha mais grossa pra vocês visualizarem aí. Vamos apanhar... Opa! Menos que 8... Não. Deixa eu deixar aqui uns 10... Acho que aqui já dá pra ver bem, né? Então, aqui, ó. Eu jogo pra cá. Eu dou um contra D. O botão contra e o D, eu vou duplicar. Vou colocar aqui, ó. Centralizar aqui no meio, né? Ó. E vou dar mais outro contra D. Jogo pra cá. Pra cima. Então, aqui, ó. Vai ser o... Pra facilitar a gente o desenho, né? Nós vamos usar... Essa imagem aqui só pra gente saber mais ou menos aonde vai passar as linhas. Tá bom? Então, beleza. Então, eu vou deixar essa imagem aqui. Eu vou salvar ela ali, ó. Eu vou clicar no download aí. Deixar o nome aqui só. Salvar uma pasta aqui. Tá bom? Paisagem. Paisagem. Pode ser nesse formato PNG mesmo. Eu vou salvar ela lá. Vou pôr em pixel, tá? Vou mudar aqui pra não ficar muito pesada. Agora nós vamos... Vamos pôr aqui largura dos 1500 pixels aí de largura por... 1500 por 870. Aí. Tá bom. Vamos pôr a 1000 aqui nessa daqui. Um pouquinho maiorzinho. Então, é isso aí. Aqui eu exportei a imagem, tá? Então, agora nós vamos... Eu vou jogar ela lá pra dentro do computador. Eu vou desabilitar isso aqui agora. Então, nós não vamos usar mais... Essa imagem aqui, ó. Apresentação de imagem. Eu vou trocar ela, tá? Vamos colocar aquela outra imagem. Deixa eu ver aqui onde que sobe a imagem. Cadê? Aqui. Essa imagem aqui. Aí. Não trocou não, né? Deixa eu ver aqui. Vou deletar isso aqui. Agora ficou... Agora ficou certo. Então, nós vamos usar essa imagem aqui, ó. Então, ela tem umas linhas ali. A gente pode colocar até aqui. Conforme a gente for desenhando, eu vou mudando ela, tá? Só pra gente entender aqui. Vamos lá. Então, eu vou... Agora fica mais fácil a gente... Desenhar ali, né? Só pra facilitar pra vocês aí. Vou... Geralmente, quando é um desenho mais complicado, assim, eu... Não mais complicado, né? Isso aqui é mais simples. Mas eu... Eu faço um desenho no computador, assim. Faço... Algumas marcações... Pra facilitar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal. Bem do lado direito ali, tem uma... Tem uma matinha. Nós vamos trabalhar nessa matinha ali, ó. Tá bom? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu olhando no meu desenho ali. Essa matinha que tá desse lado aqui. Ela vai mais ou menos aqui, ó. Vamos imaginar o meio dessa tela aqui, ó. Ela vai passar aqui um pouquinho pra frente do meio. Então, aqui, ela vai ter uma... Um morro, né? Como se fosse areia. Uma bancada de areia aqui. Ela vem aqui em cima da linha do horizonte. E aqui vai descer também um pouquinho. Pra baixo da linha do horizonte. Então, aqui tem uma... Uma vegetação, né? Vamos fazer uma vegetação aqui. Isso aí. Bom. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer... As ondas, né? Vamos fazer as ondas. Então, a gente nota aqui no desenho. Que vocês estão vendo aí. Na imagem aí. A onda termina bem aqui, ó. Praticamente, aí, se você for analisar. Vamos pôr um dedo aí. Um dedo mais grosso. O dedão aqui, ó. Pra cima, né? E ela... Aqui começa, ó. Vamos pegar essa linha daqui pra cá. Deixa eu puxar essa. Só um minutinho. Tirar essa aqui. Esse banquinho aqui. Que tá atrapalhando. Então, vamos imaginar aqui. Esse espaço aqui. Mais ou menos aí no meio. Né? Então, vai ter uma onda. Eu vou fazer uma linha reta, ó. Tá bom? Vou marcar essa linha reta. Da perspectiva. Linha reta, né? Aí, baseada nessa linha. Eu vou desenhar as ondas, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer aqui. Ela tem uma... Essa onda, ela vem aqui. Depois aqui, ela tem uma quebra, assim. Mais ou menos aí. Então, essa linha aqui é só pra gente se basear, tá? Então, aqui, a gente vai aqui. Sobe aqui, ó. Vem aqui. Então, aqui, tem uma onda. Aqui, ó. Vocês notam que tem uma faixa mais azulada, né? Então, aqui, ó. Praticamente, se você analisar. Como se fosse uma perspectiva aqui, ó. Aqui, ela fecha um pouquinho e vai abrindo lá, né? Então, toda essa parte aqui é um pouco mais azul. Então, vamos fazer algumas linhas mais, assim. Né? Seguindo aqui o movimento, né? Não precisa ficar muito preso, que nem eu falei pra vocês aí. Vamos seguir o movimento das ondas aí. E aqui... Então, basicamente, é isso aí. As nuvens... Eu não costumo desenhar muito aí, mas eu vou só fazer uma marcação, só pra gente entender mais a nuvem. Então, eu vou pegar o desenho aqui, eu vou deixar ele pra baixo, tá? Pra gente trabalhar na nuvem. Então, eu vou marcar algumas linhas. As linhas mais importantes, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pessoal, já aproveita aí e já deixa o like aí, ó. Tá bom? Pra ajudar o canal aí. Eu vi que só tem... Tem pouco like aí. Tem bastante pessoas aí online e tem pouco like. Já dá aquele like aí pra dar uma força pro canal. Tá bom, pessoal? Ó, 11 marcados como gostei. Aqui, eu acho que... Só se não atualizou pra mim. Mas já deixa o like aí, pessoal. Tá bom? Pra dar uma força aí. Tá bom? Então, vamos com o nosso desenho. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui. Também tem o meu site, tá? Que é o marciomonteiro.site, né? Ali embaixo, você vai ver o meu site ali, marciomonteiro.site. E ao lado esquerdo, ele tem o meu Instagram também, tá bom? Quem quiser lá ver os trabalhos lá, né? Aí pode acessar o meu Instagram lá também. Então, vamos continuar aqui com o nosso trabalho aí, né? Então, tranquilo. Então, vamos olhar aqui a imagem. Eu vou marcar as linhas principais. Pra fazer as nuvens, né? As nuvens principais. Aqui tem uma nuvem, pessoal. Ela vai mais ou menos assim, né? Vamos fazer uma nuvem mais grande, assim. Aqui, depois, ela tem uma mais... Mais ou menos, né? Não precisa ser totalmente igual. Ela é até mais baixa, tá? Tem uma nuvem aqui. Aqui no horizonte, ó. O sol tá saindo bem no meio das duas telas aqui, ó. Mais ou menos aqui. Aqui vai ter o sol. Aqui tem umas nuvenzinhas mais... Pequenas, né? Tem uma nuvenzinha maiorzinha aqui. Aqui a gente pode marcar uma nuvem também aqui. E aqui elas vão afinando, né? Geralmente, elas ficam mais finas no horizonte. E aqui mais em cima, ela fica mais larga. Por quê? Porque aqui é a parte mais distante. Aqui a parte alta seria a parte mais próxima, então, pra dar aquela profundidade. Então, por isso que elas são bem pequenas, ó, né? Pra gente conseguir esse efeito aí. Tem que fazer assim. Bom. Então, o desenho, praticamente, é isso aí, tá? Aí, nós vamos começar já a entrar com umas cores. Tá bom? Começar a trabalhar já com as cores, já. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Rose Muniz, paisagem linda. Maria Cristina, que lindo mesmo. Maria de Fátima Ribeiro, boa tarde. Professor, vai ficar bela. Alexandre Freitas, seja bem-vindo, Alexandre. Alexandre, né? Maria Cristina. Ayrton Valdemar, da Rocha Machado. Boa tarde, Mestre Márcio. Vai ficar linda. Vai ficar bonita, viu? Então, ela vai ficar bonita, essa paisagem. Então, agora, deixa eu ver aqui. Eu vou puxar ela pro canto aqui também. Nós vamos trabalhar no... Na parte do... Do céu, né? Então, eu vou baixar um pouquinho mais ela aqui. Deixar ela menorzinha. Então, nós vamos começar a trabalhar com o céu. Então, vamos analisar aqui. Eu vou começar com tinta acrílica. Então, a tinta acrílica, ela já é mais complicadinha. Porque ela seca rápido, né? Mas depois a gente vem dando um acabamento com o óleo. Tá bom? Então, vamos pegar aqui. Eu vou separar as cores aqui, pessoal. Então, eu tô olhando aqui. Então, eu vou precisar de branco de titânio. Azul, aí tem um azul mais puxado pro celeste. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho um azul da Prússia. Mas eu vou usar azul da Prússia com o branco. Vai ficar bem próximo. Vou colocar um pouquinho de azul ultramar também, né? E aí, ela tem algumas cores, assim, mais amarelada, né? Então, eu vou pegar aqui um pouco do amarelo Napoli, tá? Bem clarinho. Amarelo Napoli. E vou pegar um pouquinho de amarelo permanente claro. Amarelo Napoli, amarelo permanente claro. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter um tom também, um magenta, uma cor assim pra gente misturar. Pra puxar um pouquinho, deixar um mais rosado, né? Então, as cores aqui, que a gente vai trabalhar no céu aqui. Eu vou pegar, pessoal. Eu vou colocar na paleta ali, vou... As cores, né? Vou abastecer a paleta. Aí, eu já mostro pra vocês aí as cores que nós vamos trabalhar. Então, só um minutinho aí. Eu vou abastecer a paleta aqui. Então, aqui no canto eu coloco o branco de titânio. Geralmente, o branco de titânio eu coloco mais, tá? Porque a gente... É o que mais vai usar na pintura, né? O branco de titânio é a base. Então, quase em todas as cores, a gente vai usar o branco de titânio. Então, deixa eu pegar um papel aqui, limpar o pincel. Eu gosto de um papel higiênico. Porque aí eu vou limpando e já vou jogando fora, né? Deixa eu só pôr aqui, pessoal. Deixa eu só um minutinho. Então, vamos lá. Então, eu vou limpar a espátula aqui pra não deixar a tinta na espátula, né? Se não, depois é ruim pra limpar aí. Depois também, pra não contaminar, que eu vou levar em outras cores. Vou colocar um pouquinho de azul da Prússia, tá? Então, o azul da Prússia, vamos colocar pouco. Que ele é forte, né? Então, o azul da Prússia com o branco, eu vou chegar num tom próximo aí ao celeste, tá? Às vezes, não precisa nem... Nem de dois tons. Vamos pegar o ultramar também. De repente, precisar, né? Joga um pouquinho de ultramar. E o magenta, que a gente mistura pra criar um tom mais lilás, né? Tem alguma parte ali que é bem lilása. Aí, depois, nós vamos pegar amarelo Nápoles. Vamos fazer essa luz ali. Eu coloco de um lado da paleta o amarelo Nápoles. Nápoles. E um pouquinho também de amarelo claro permanente, né? Ó, o número 50. Então, basicamente, essas cores aí. Já podemos começar o nosso trabalho aí. Né? Então, só. Antes de eu começar, vamos ver se tem alguma mensagem. Ailton Valdeirão Machado. É um tríptico. É isso mesmo, pessoal. É um tríptico, né? Três telas aí. Simone B. Thomas. Boa noite. Simone P. Thomas. Boa noite. Boa noite, Simone. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal. O Domingo Sávio está chegando também agora, na nossa live, né? Domingo sempre presente aí. Então, vamos lá. E aí, pessoal? Eu vou mostrar as cores para vocês aqui, tá bom? Deixa eu só olhar aqui. Vou abrir aqui para ver. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tem muita luz, pessoal? Deixa eu tirar um pouco dessa luz. Deixa eu só ver aqui a questão da luz, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do brilho aqui para ver se fica melhor. Então, aqui, ó. Não sei se... Dá para ver bem aí, pessoal? Eu vou... Bom, assim mesmo. Olha lá. Branco de titânio, tá? Tem azul da Prússia. Tem azul tramar. Magenta. De um lado ali. Aqui em cima, aqui no... Aqui, ó. Amarelo Napoli. E amarelo permanente claro. Então, aí, essas são as cores que nós vamos usar. Então, vamos lá. Então, a primeira etapa... Eu vou começar ali mais no horizonte, na parte mais clara. Vou pegar um pincelado. Né? Eu posso pegar um paninho. Eu vou tirar o excesso do carvão, tá? Vou pegar bem de leve, ó. Com um paninho. Posso tirar o excesso do carvão. Então, é isso aí. Aqui, pessoal. Eu tenho aqui no Godet, aqui. Tá bom? Coloquei... O... Medium acrílico, né? Medium acrílico e um pouquinho de água. Para retardar um pouco a secagem da tinta. Então, nós vamos começar aqui na parte mais clara. Com branco. Né? Vou colocar um branco aqui, ó. Posso pôr um pouquinho de naple. Um pouquinho de amarelo. Permanente claro. Então, vamos começar... Pintando mais essa parte aqui, ó. Vamos... Pinceladas... Circulares, né? Vamos começar com pinceladas circulares. E vamos girando o pincel. Uma dica, pessoal. Tá bom? Vou explicar para vocês aí. Geralmente, a cor clara, eu sempre aumento um pouquinho mais do que tá lá. Depois eu vou... Né? Do que tá na imagem aqui. Porque depois que eu vim com a cor escura, ela vai invadindo. De repente, vai ficar quase sem cor clara. Vai encobrir. Ela vai sufocar outra cor. Então, geralmente eu coloco um pouco mais do que tá na imagem ali. Eu aumento o campo dela, né? Não só aquele pedacinho. Eu faço uma parte maior aqui. Bom... Agora eu vou pegar aqui, ó. Azul da Prússia, tá? Com branco. Azul da Prússia com branco. E vou... Fazer a parte maior aqui, ó. Lado esquerdo tem até um tom de lilás. Eu vou jogar um pouquinho de magenta na mistura. Eu vou deixar levemente lilás, tá? Então, vamos lá. Levemente lilás aqui. Aqui nós vamos misturando. Só vou buscar um pincel ali, pessoal. Rapidão. Pra mim dar uma alisada na tela. Vou ter que dar uma alisada ali. Só um minutinho, tá? Vou pegar um pincel maior ali e já volto. Só um minutinho. Tá? Obrigado. 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 Pessoal, vamos fazer assim mesmo, o pincel não está aqui, está no meu ateliê do outro lado da rua, não vou buscar agora, vamos fazer assim. Então vamos... Vamos continuar, estamos aqui mais azulzinho. Vou encobrir essa nuvem aqui pessoal, depois fica mais fácil para fazer ela, tá? Vamos passar por cima. Aí vamos lá na outra parte, né? Continuar com azul e branco, tá? Fazer esse tom mais lilás aí. Vamos jogar um pouquinho de magenta. Nós vamos deixar levemente lilás, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um tom mais... Vou pegar outro pincel com um tom mais claro, às vezes é bom usar dois pincéis, né? Um para cor mais clara e outro para o tom mais escuro. Então vou pegar mais um pouquinho de amarelo também, branco. Aqui também. Não estou na frente não, né pessoal? Deixa eu ficar meio de lado aqui, para não ficar na frente de vocês. Eu vou passar aqui, depois eu venho com outro pincel ali, alisando, né? Vou jogar um pouquinho de magenta. Eu vou deixar levemente rosado também. Fica bonito aqui. Tem um tom levemente rosado. Tem um tom levemente rosado. Eu vou colocar o tom mais azulzinho, mais claro ali. Um pouquinho de magenta, né? Vai ficar um tom meio puxado por lilás. Então eu vou continuar aqui. Começa a cor. Eu vou entrar na outra cor. Vou acrescentar um pouquinho mais branco, mais nápolis, né? Aí nós vamos pegando essas cores aí, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos entrando aqui. Vamos deixar algumas, um pouco mais de azul aqui, ó. Geralmente eu gosto de pegar, quando eu vou fazer um céu assim, que tem essa divisão aqui, ó. Eu estou pincelando de azul aqui. Eu venho dentro do amarelo aqui, jogo um pouco de azul e subo o amarelo lá para cima. E eu consigo mesclar para não ficar aquela divisão. Então eu tenho que cuidar isso aí para não ficar aquela divisão. Então aqui eu vou começar a trabalhar aqui no... Aqui mesmo. Como eu coloco o medium, né, pessoal? Então o medium, ele retarda um pouquinho a secagem da tinta acrílica. Então facilita para mim. Agora eu vou ter que limpar bem esse pincel. O certo era outro pincel mesmo, bem seco. Mas como eu não tenho, eu vou usar esse aqui, pessoal. Um pincel sem tinta para eu pegar e tirar todos os riscos. Deixar liso como a pintura ali, né? Só para... Uma é que eu não gosto, né? Mas a pessoa que eu vou fazer, ela gosta mais assim. Então tem que ser... Vou dar uma alisadinha aqui. Então eu vou pegar um... Papel higiênico que eu estou usando aqui. Eu vou tirando todo o excesso aqui, ó. Pegando mais papel higiênico. Papel higiênico é bom que você usa aqui. E já vai jogando ali no cesto, ó. Deixa um cestinho do lado. Vou tirando todo... Limpar bem... Deixar bem chuto, aí. Tirei todo o excesso. Eu venho num paninho, ó. E eu venho... Limpo ele bem no pano, pessoal. Deixa bem... Aí agora eu venho com esse pincel aqui, ó. Misturando assim. Ó, girando. Aí eu vou tirando todas as marcas de pincel. Vou deixando mais alisado, assim, né? Não... Ó. Então aqui a gente... Ó. A gente consegue dar um acabamento um pouco, assim, não tão marcado, né? O acrílico, ele já é... Fica mais marcado, na verdade. Vou passar aqui dentro pra tirar o excesso que fica ali. Aqui eu grampeei uma tela na outra, tá, pessoal? Eu montei ali, ponho uma madeira atravessada pra firmar o quadro pra me pintar. Pega uma travessa ali. Coloca uma... Coloca uma ripinha atravessada. E grampeio as três telas. E aqui eu vou juntando com o grampo também. Eu vou grampeando aqui. Ó, aqui mesmo tá bem marcado, ó. Que não sai mais, ela já secou. Aí eu vou tirar na segunda de mão. É que, né? Na câmera, às vezes não aparece pra vocês aqui, né? Mas aqui eu consigo ver bem. Tá aí. Então vamos lá. Bom, agora nós vamos começar a trabalhar... Com mais... Com mais nuvem. Deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem aqui. Domingo sábio. Vou deixar o joinha, mas vou sair daqui a pouco pra rezar com os meninos. Mas se estiver passando, passando ainda, quando chegar, quando eu chegar. Tranquilo. Tenho certeza que vai ficar magrinho. Vai ficar bonito, sim. Maria Goretti Ambrósio Alves. Boa noite. Maria de Fátima. Boa noite. De Lima Moura. Boa noite. Seja bem-vindo, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar com a nossa live, né? Vamos lá. Então agora nós vamos começar a colocar algumas nuvens. Eu vou usar esse pincel leque mesmo. Então... As nuvens são um pouquinho acinzentadas. Então eu gosto de jogar um pouquinho de um gris neutro. Gris neutro não, desculpa. Gris de pine, né? O gris de pine, pessoal, é esse cinza aqui, ó. Esqueci de colocar aqui. Opa! Ele é um cinza. Aqui... Meio azulado, tá? Ele é um cinza, assim, levemente azulado. Então vamos acrescentar um pouquinho de gris de pine aqui na mistura. Pra gente... Montando as nuvens, né? Pra gente já ir trabalhando na parte de nuvem, né? Vou pegar o gris de pine. Então vamos lá. Vou pegar um pincel limpo. Vou pegar aqui. Então vamos ali... Fazer o tom ali. Então ali vamos pegar um gris de pine, né? Um pouquinho de magenta. Um pouquinho de branco. Então vamos lá. Nesse campo aqui, tem uma nuvem mais escura. Que a tela tá seca, né? Então nós vamos... Esfumaçando a seco, assim, esfumando, ó. Então nós vamos... Girando. O acrílico ele seca rápido, né? Então tem que ser meio... Sombrear seco. Sombrear seco. Depois nós vamos... Entrar com óleo, né? Na segunda etapa aí, nós vamos com óleo. Aí já fica melhor. Mas é... Eu vou passar a primeira... Primeira de mão de tinta com... Com acrílico. Porque o acrílico seca rápido. Então amanhã mesmo eu já posso finalizar essa tela, tá? De repente eu vou gravar outra aula aí. Eu deixo pra vocês aí a continuação. Né? Eu já deixo lá pra vocês. Vocês acompanhem aí. Então aqui nós vamos... Vou olhar até no celular aqui. É melhor, né? Que ficar virando na tela. Então vamos... Marcar aqui. Opa! Tem um pelinho aqui do pincel aqui. Tá soltando. Mais ou menos, né? Que nem eu falei pra vocês. Não precisa ficar... Opa! Totalmente igual. Né? Depois eu... No meio aqui. Depois a gente vai trabalhando nela. Jogando mais volume nessa nuvem. Olha aqui. Tem umas nuvenzinhas mais perdidas aqui, ó. Então vamos trabalhando assim. Criando mais... Pra não ficar... Sabe? Numa parte só, né? Vamos deixar mais... Misturada, né? Aqui eu vou começar a jogar um pouquinho mais de magenta. Nessas no horizonte. Mas tem umas mais assim... Puxado mais pro magenta, né? Vamos colocar aqui pra baixo, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Pra mim, eu vim fazendo detalhes, né? Vou pegar um pequeno aqui. Então, com um pincelzinho pequeno, a gente pode... Montando aqui umas... Às vezes fica um pouquinho maior. Não tem problema. Então, aqui no horizonte, né? Vamos... Trabalhando aqui, né? Depois nós vamos colocar mais cores, né? Aí bem no horizonte, ali próximo do... Daquela claridade ali. Aí as nuvens vão ficar... Em outras tonalidades, tá? Vão ficar mais amareladinho. Aqui nós vamos trabalhar com as nuvens mais... Nessa tela do meio aqui, ó. Até mais amareladinho. Um pouquinho de magenta. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Nós vamos marcando aqui uma das nuvens, né? Nós vamos montando elas aqui, ó. Vamos jogando mais amarelo. Um pouquinho mais de magenta. É menos azul, né? Para elas ficarem mais alaranjadas, assim. Mais rosadinhas. Aqui. Nós vamos montando ela aqui. No horizonte, mais branco, mais amarelo, né? Nós vamos deixando mais, assim... Bem rosado, mais claro. Forte. A gente mistura ali, é uma coisa. Na hora que você leva na tela, é outra, né? Então vamos deixar um pouco mais rosado. Mais movimento, né? A gente tem que deixar mais, assim... Mais movimento na tela, ó. Vamos trabalhando, assim. Vamos criar movimento aqui. Para não ficar aquele céu liso, né? E com isso, nós vamos... Trabalhando aqui em cima também, ó. E aí Nós vamos deixando mais suave. Aqui tem umas... Mais fofinhas, assim, né? As amareladinhas, quase... Sumindo, né? Vamos ver aqui... As mensagens... Maria Goretti Ambrosio Alvim, boa noite. Maria de Fátima Lima Moura, boa noite. Nerivan de Freitas, boa noite. Né, pessoal? Então é isso aí. Vamos continuar com o nosso trabalho aí, né? Vamos continuar com a nossa live aí. Então, vamos lá. Estamos aqui nas aulas. Jogando aqui. Mais amareladinho. Vocês podem notar, pessoal, que o lado... Esquerdo está mais claro, ó. O lado direito lá está mais escuro, mais sombra, né? A luz está mais do... Desse lado aqui, esquerdo. Então... Vamos deixar essas nuvens aqui bem mais claras. Aqui também, ó. Vamos dar um fundo aqui... Nessa nuvem. Nós jogamos um tom mais acinzentado aqui. Um pouquinho de... Vamos ir trabalhando aqui nessa... Movimentos... Assim, a gente vai girando o pincel, né? Vamos... Girando o pincel para... Fim de... Montar essas nuvens, né? Então, agora, nós estamos só... É... Dando formato aí, né? A nossa pintura, né? Criando as formas aí. Uma nuvemzinha mais... Um pouco mais forte. Vamos suavizando, deixando elas bem fofinhas, assim. Movimentos circulares, né? Vamos girando aqui. Um pouquinho mais de magenta. Mais rosadinho, né? Aqui também, em algumas... Podemos colocar outras aqui, assim. Um pouquinho mais perdida, né? E aí? 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 tem umas mais roxinhas ó por cima vamos montar essas mais roxinhas aqui tem umas nuvenzinhas pincelada bem curta aqui tem umas mais baixas nós vamos entrando aqui misturando com essas outras cores aqui também é a mesma coisa as nuvenzinhas mais curta dá uma sujadinha assim ó vamos lá com nossa paisagem deixa eu colocar esse pincel na água aqui ó limpada vamos pegar aqui mais um tom magenta com amarelo na play magenta com na play nós vamos trabalhar nessa parte do horizonte aqui ó nós vamos deixar mais rosadinho assim tirar esse pelinho que cai do pincel pincel novo ele começa solta um pelinho né as vezes na tela aí você faz assim vocês fazem pega com o canto pincel e puxa ele sai então vamos trabalhando né criando movimento aqui paisagem já tem que ter céu tem que ter bastante movimento né basicamente aí nós trabalhamos já com a parte do céu né o fundo né deixa eu ver quem tá mais aqui Maria Goretti Ambrósio Alvin já vi Maria de Fácil Boa noite Sônia Soldam Boa noite grande artista obrigado Sônia Joana Dark Joana Dark Ambrósio Alvin Martins boa noite Márcio Bela Paisagem obrigado Yara Lima boa noite pessoal tudo bem com vocês quantas vezes pode passar tinta na tela quantas vezes nossa é pode passar muitas vezes viu a tela é o seguinte às vezes você trabalha e faz um fundo depois coloca outra camada ela vai ficando mais encorpada as cores fica mais bonita só uma cor assim a tela absorve geralmente o que acontece na primeira demão a tela absorve então as cores ficam um pouco mais apagada quando você passa a segunda demão ou a terceira em diante o que acontece aquela primeira demão ela impermeabiliza a tela então na hora que você coloca as outras cores elas ficam as cores mais viva ela realça fica igual tá no tubo assim fica mais próximo né a tela não absorve tanto então eu gosto de passar duas três depende até chegar num resultado satisfatório então é isso aí bom pessoal agora nós vamos aqui deve estar bem molhado eu vou trabalhar nessa vegetação do fundo aqui deixa eu dar uma estudada se a gente olhar bem nessa paisagem ela tem uma montanha por trás aqui nesse matinho aqui ela tem uma montanhazinha bem por trás depois tem um matinho na frente né eu vou fazer só o matinho mesmo não precisa nem fazer montanha então aqui eu vou pegar o azul da prússia com magenta jogar um pouquinho desse amarelo aqui pra dar uma queimadinha um pouquinho de magenta um pouquinho mais de amarelo nós vamos trabalhar aqui na parte dessa mata aqui tem um matinho bem no fundo aqui uma vegetação então aqui eu peguei aqui o gris com gris de pine com magenta e amarelo tá agora eu vou jogar um pouquinho mais de magenta e amarelo praticamente quase puro né eu venho aqui por cima vou deixar mais puxado assim mais mais amareladinho um pouquinho um pouquinho porque no final de tarde ele é mais amarelo mais puxado para o laranja assim mais queimado né mais assim lembrando terra terroso né mais terra terroso mesmo aqui a gente vai dando deixou a parte de cima um pouco mais claro porque a parte mais alta ela tem uma incidência maior de luz né vou deixar um pouquinho mais claro a princípio aqui vamos marcar esse fundo aqui depois nós vamos montar uma areia né eu vou pegar o mesmo o Nápoles aqui com magenta né mais Nápoles né um pouco dessa sujeira mesmo aqui mais azulado então aqui tem um pouquinho de areia da praia aqui bem distante né mais escurinho aí eu vou pegar um pouquinho mais desse tom mais azulado aqui eu vou invadir aqui a parte da areia vou deixar mais misturado aqui né vou pegar um pouquinho de magenta com com gris e um pouco de amarelo né vou deixar aqui mais escuro um pouquinho no pé basicamente é isso aí bom aí agora eu vou pegar um pincel maior nós vamos trabalhar na parte da areia aqui ó eu vou pegar o próprio amarelo Nápoles com um pouquinho do magenta e esse azul aqui nós vamos fazer essa parte aqui de baixo aqui ó da areia né nós vamos trabalhar nessa parte da areia aqui se vocês for analisar tem uma parte aqui mais aqui vai ter o sol nesse canto aqui então aqui tem que ser mais amarelo com branco que vai ser o reflexo né que tem tem mais um reflexo ó mais o reflexo aqui e nos cantos mais naple com um pouquinho de magenta e azul pra gente fazer a areia mais escura né que nós escurecemos ela vou fazer algumas linhas assim pra cada perspectiva né do outro lado do outro lado mesma coisa tá bom um pouquinho de magenta um pouquinho de amarelo napla e azul nós vamos trabalhando essa parte aqui também ó também a mesma coisa mais escurinho nesse canto aqui escurecer mais aqui isso aí né e vamos continuar com esse tom pra cima porque se você for analisar aqui na metade aqui do desenho ele é areia aparece areia então a gente vai ter que jogar um tom mais parecido com esse aqui pra gente fazer depois aquele efeito de transparência né como se fosse uma água mais rasa tá bom Joana Ambroso tira a foto a foto tá em cima desculpa Joana vamos tirar a foto aqui que eu não cuidei aqui cadê aí pronto agora tirei a foto né então vou pegar mais um pouquinho de amarelo napla tá pessoal isso eu tenho aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo napla nós vamos trabalhar na na parte da areia ali da água agora né vamos trabalhar nessa água ali então vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo napla então vamos lá né vamos ver os comentários aí vou só dar um vou ler os comentários aqui um pouquinho pra gente continuar tá vamos ver aqui deixa eu ver aqui tem bastante comentário já né Ulisses já respondi Eduardo Figueiredo boa noite Márcio Monteiro bem diferente as três telas junto M.Bela Pires olá boa noite mestre Ulisses Picerne de novo está fazendo um tríptico isso mesmo né fazendo um tríptico aqui tirei a foto já na que estava na frente desculpa aí o pessoal Amilson Gomes parabéns Márcio essa manhã vai ficar linda Glaucio Miranda boa noite você é muito generoso em compartilhar seus trabalhos e técnicas muito obrigado você é um grande artista obrigado viu eu que agradeço Maria José Gomes boa noite Glade Ribeiro de Carvalho cheguei atrasada mas cheguei que bom o importante é estar aqui né pessoal Ulisses Picerne Márcio sabe a imagem parabéns sobe a imagem para vermos a pintura da areia eu tirei ela dali porque ela estava ah sim colocar em cima é verdade né desculpa vamos subir ela lá em cima então aqui ó vamos colocar ela aqui isso aí como eu vou trabalhar embaixo aqui não vai atrapalhar né vamos pôr ela maior aqui isso aí aí está a imagem agora então agora pessoal nós vamos fazer essa parte aqui onde tem bastante água aqui então para isso nós vamos eu vou pegar a espátula aqui vou misturar pegar até um pouquinho mais de branco né essa água um pouco esverdeada né isso aqui era bom azul turquesa viu pessoal deixa eu ver se eu tenho um azul turquesa aqui para deixar o tom esverdeado se eu não tiver eu vou pegar um azul aqui eu vou acrescentar um amarelo ali um verde veci né acho que eu vou jogar um pouquinho de amarelo indiano no azul eu vou fazer um tom aí semelhante a turquesa tá azul turquesa então vamos lá na areia então vou misturar aqui para a gente fazer a areia ali a parte de cima então eu vou pôr branco branco né coloquei aqui com o amarelo napole branco com o amarelo napole e eu vou jogar um pouquinho de azul deixar bem fria né a areia está mais fria porque já é a parte da água né então como é transparente vai ficar bem fria a areia a aguinha rasa né então vamos começar aqui então pessoal deixa eu dar uma olhada na visada ali vamos começar a fazer o fundo assim a mais fria né eu vou pegar um pouquinho mais de azul também um gris acrescentar um pouquinho de gris em alguma parte vamos mesclar vamos mesclar fazer isso aqui ó vamos criar um movimento aí um pouquinho mais de napole né então aqui vai ser a parte da água mais rasa né depois tem uma água mais escura então vou deixar meio o mesmo tom praticamente da areia só que uma adição um pouco mais de azul só que vocês notem que eu não deixei uniforme né eu dei umas pinceladas de azul e de uma sujada ali pra ficar mais mesclado entre esse esse cinza azulado né e o tom um pouquinho mais cinza o cinza azulado desculpa esse tom de areia mais azulado e o tom mais acinzentado também né aparecer os dois tons e o movimento pra dar pinceladas né que a gente já tá falando é movimento né pra dar movimento na água a água tem que ter movimento a pintura toda né pessoal tem que ter movimento mas aqui nós vamos isso aí vamos aqui ó tô tentando aqui não ficar na frente pessoal mas às vezes a posição fica mais ruim isso aí bom agora nós vamos criar um tom assim mais frio e vamos pegar ali um azul da Prússia né um pouquinho de amarelo indiano um pouquinho de amarelo eu quero deixar essa água ela mais esverdeada tá bom vou deixar aqui um pouco aqui ó um pouquinho mais esverdeada eu vou pincelar aqui né o certo era o azul turquesa um tom assim mas eu não eu não tenho ele agora aqui comigo né então eu vou usar isso aqui mesmo eu vou acrescentando um pouco mais de azul também aqui vou mesclando nós vamos trabalhando aqui vou pincelar assim depois eu venho só criando movimento vou jogar um pouquinho mais de azul aqui também opa esses fios aqui a gente se atrapalha nesses fios né ali é mais claro aqui não sei se eu tô na frente acho que não né depois eu faço essa parte de cima aqui né vou fazer toda a parte do da água aqui no horizonte aqui fazer toda essa parte aqui né depois eu faço só o acabamento em cima lá se eu tentar fazer tudo de uma vez aqui a tinta seca né tem que ser meio rápido aqui só dou o acabamento em cima tá isso aí e agora eu vou pegar esse tom mais naples aí um pouquinho mais de magenta ele fica mais rosado né vamos deixar uma areinha aqui mais rosada depois ali tem um reflexo né olha só ae 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 Bom, agora nós vamos Pincelar aqui assim Vamos dar um movimento aqui Vou acrescentar um pouquinho mais de azul Magenta Um pouquinho mais de amarelo Aqui assim Vou montar aqui A parte do reflexo aqui Como que a gente vai Marca o Reflexo aqui Isso aí A mesma coisa nós vamos Nas outras partes aqui Deixa eu colocar um pouquinho mais Misturar aqui um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de areia Que esse tomzinho aqui que eu estou usando Aqui um pincelzinho bem fino Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu vou Trabalhar aqui Deixa eu ver se eu fico na frente de vocês Acho que não, né Estou na frente, pessoal Qualquer coisa eu viro aqui Agora aqui nós vamos Trabalhar Parte mais de movimento Aqui na água, né Nós vamos Pincelando Tem uns tons Mais azuladinhos Aqui nas espumas, né Acho que eu vou virar essa tela aqui Para facilitar para vocês aqui Até para mim também, na verdade Deixa eu Opa Deixa eu girar ela para cá Vou trabalhar meio de lado agora Deixa eu ver aqui Cadê minha mão? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se eu pegar, vai, né Aí eu não fico na frente, pessoal Tá bom? Deixa eu só Posicionar o carvalete aqui Aí Então nós vamos Aqui mesmo Ajeitar a paleta aqui Deixa eu ver um pincel Fininho aqui Para me dar um acabamento Eu tenho um pincel mais Vamos ver aqui Vamos ver um pincel mais sintético Acho que vai ser bom Vamos trabalhar aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui nós vamos pincelando aqui ó o 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 e também né o o o o o o o também o 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 deixa eu colocar aqui de frente pra vocês analisar aqui vamos ver como é que tá deixa eu ver se dá pra ver bem aqui vou tirar essa imagem daqui e aí nós vamos encerrar aqui né é é isso aí mesmo né é isso aí Pedro qualquer dúvida tá bom pessoal então é isso aí eu vou encerrar essa live aí para não ficar muito extensa tá bom é já 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 fiz todo o fundo aqui aí amanhã vou continuar nessa paisagem e amanhã eu termino ela falta detalhe aí eu vou entrar com óleo né que eu fiz tudo em acrílico depois eu vou começar com a tinta óleo aí Simone P. Thomas parabéns obrigado Simone e 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 então é isso aí tá bom pessoal vou encerrar essa live aí e e isso aí então o fundo da tela e a tal pronta fizemos toda a parte do fundo aí e tá bom e eu vou encerrar a live para não ficar тем não tá então e aí se eu não fazer uma live amanhã para ele terminar essa tela aqui aí eu vou deixar gravado lá, tá? aí fica gravado lá, vocês podem acompanhar pela gravação lá, tá bom? então até mais pessoal, fiquem com Deus Amilson Gomes parabéns, obrigado ah, na espuma eu usei aqui na espuma eu usei branco de titânio com amarelo naples e um pouquinho de azul depois eu vou jogar mais intenso, tá? vou deixar mais intenso se ali tá meio escurinho, depois eu jogo uma luz mais intensa Maria Goretti Ambrose Alvin vai ficar linda, amanhã estaremos aqui novamente, obrigado, viu? de repente eu vou fazendo durante o dia mesmo, tá pessoal? porque eu tenho essa tela, tenho outra pra terminar também, e aí eu tenho prazo pra entregar, tá bom? então é isso aí pessoal, fiquem com Deus e até mais vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá